Vai fazer a prova da PMC Ará e está sofrendo com o raciocínio lógico? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te ensinar o que ninguém fala que você precisa saber no raciocínio lógico para a PMC Ará. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e você vai ver aqui nos assistir. Agora, vamos lá começar a nossa brincadeira. Pessoal, sequência numérica é um assunto que as pessoas têm muita dificuldade, não é verdade? Mas eu vou te mostrar aqui que você é totalmente capaz de resolver seguindo o passo a passo que eu vou te mostrar. Por quê? O que nunca ninguém te falou, que existe um passo a passo para você aprender raciocínio lógico. E eu vou começar te mostrando aqui sobre sequência. Vem comigo. Considerando a sequência, está aqui a sequência, julgo o item a seguir. Lembrando, a última prova da PMC Ará, a banca foi instituta ao ACP e essa prova cobrou certo e errado, que é um estilo que muita gente não está familiarizado. Mas eu vou te dar toda a dica aqui. Vamos lá. Ele pede aqui, o próximo termo da sequência é o número 200. Ele está dizendo para a gente que o próximo termo da sequência é o número 200. Então, o que você vai ter que fazer no certo e errado? Não é para marcar a questão. Você vai fazer o quê? Você vai resolver a questão e vai ver se o próximo termo realmente é o 200. É isso. E aí, se o próximo termo for 200, o item está certo. Se o próximo termo não for 200, o item está errado. 50, 200, 100, 400, ele quer o próximo. O próximo é esse. A primeira coisa que você tem que fazer é deixar bem claro quem você quer. Você quer o próximo, o próximo é esse. Agora, outra coisa que você tem que fazer sempre. Galera, sequência numérica, ficar olhando para a questão não adianta. Então, o que você faz? Você vai pegar aqui e vai meter a mão e vai ver o que aconteceu. Do 50 para o 25, o que ele fez? Ah, Renato, diminuiu 25. Mas você pode ver também que dividiu por 2. Então, eu vou botar aqui. Dividiu por 2. Bizu, sempre que puder ser menos um número ou dividido por outro, testa primeiro dividir, tá bom? Então, dividiu por 2. Do 25 para o 100, o que aconteceu? Aumentou. Aumentou quanto? Ah, 75, Renato. Mas também não pode ser multiplicado por 4? Pode. Então, você coloca aqui vezes 4. Tá entendendo a parada? É só seguir o método. Ah, Renato, então, o padrão, porque essa sequência tem um padrão, é divide por 2, multiplica por 4. Não sei, eu tenho que fazer mais uma vez, né? Então, vamos lá. Aqui, divide por 2. Aqui, multiplica por 4, beleza? Então, agora qual é o padrão? Fala para mim. Divide por 2. Olha como dá certo. Multiplica por 4. Pronto, encontrei o padrão. Zero trauma. Show de bola? E agora, está na hora de dividir por 2. 400 dividido por 2, isso daí dá 200. Morreu. E aí, o próximo número foi 200, galera? Sim, então, o item está certo. É assim que a gente faz questão de certo e errado. Tá legal? Próximo termo é o número 200, certo? Show de bola. Pegou, viu? Como você está aprendendo passo a passo para fazer, você para, vai, tu vai resolver. Tá bom? Mas, Renato, eu tenho muita dificuldade em interpretar as questões de matemática. Então, galera, faz uma coisa. Você acabou de aprender o que eu te ensinei, sem te falar, o método dos 50. Tá? Mas, Renato, o que é o método dos 50? O método dos 50 é um método muito poderoso, onde só de ler o problema você já resolve a questão. Já resolve 50%. Por quê? 50% do problema consiste em você identificar o que ele quer. E aí, o método dos 50 vem para isso. Eu vi que era a sequência, subliei e cheguei. Tá legal? Vamos botar em prática agora nessa. Vamos lá. Textinho. Vamos ler o textinho. Duas proposições são logicamente equivalentes quando são compostas pelas mesmas proposições simples e suas tabelas verdades são idênticas. Ele está te dando a teoria de proposições equivalentes. Em consequência, ao trocar certa proposição por outra equivalente, muda-se apenas o modo de dizê-la. Em relação às proposições logicamente equivalentes, julgo eu te seguir. Esse símbolo aqui, que talvez você não saiba, ou nunca te falaram, é o símbolo de equivalente. Tá bom? Então, o que ele acabou de te dizer em outras palavras? Ele acabou de te dizer que A então B é equivalente a não B ou A. Lembrando que esse símbolozinho, o L deitado, é o símbolo da negação. Tá legal? E aí, o que a gente tem que fazer, galera? Nós temos que saber as equivalências do C então. O C então tem duas equivalências. E vocês têm que saber porque a prova vai cobrar. No método MPP, nós chamamos de equivalência 1 e equivalência 2. Tá legal? Equivalência 1 e equivalência 2. A equivalência 1, também chamada de contrapositiva, você nega tudo e inverte. Vou botar aqui, nega tudo e inverte. E aí, não é A então B? O C então vai permanecer e você vai negar tudo e inverter. O B vai vir para frente negando, fica não B. Ah, vou botar o símbolo da negação como está na questão, tá bom? Não B, então o A vai para lá, não A. Ó, neguei tudo e inverti. Show de bola? Essa é a equivalência 1. Já a equivalência 2 é o que nós chamamos de Neymar. Ah, que negócio é esse de Neymar, Renato? Você nega da frente, muda para o ou e mantém a de trás. Por isso que é Neymar. Beleza? Então, você vai voltar aqui nessa daqui. Primeira coisa que você vai fazer, você vai tirar o C então e vai colocar o ou. Show de bola? E aí, você nega da frente e mantém a de trás. Vai ficar não A. Vou botar aqui, está como tio. Deixa eu botar aqui o símbolo que a gente está usando, tá? Só para não confundir a mente de vocês. Não A ou B. Mantei. Pronto, não A ou B. Show de bola? Então, vamos lá. Essas duas aqui são as equivalências do C então. Eu tenho que ver se está igual. Olha a equivalente. Ele falou que A então B é equivalente a não B ou A. Isso está certo ou está errado? Isso está errado. Por que eu afirmo que isso está errado, galera? Porque, na real, é equivalente ao quê? Olha aqui, o que é equivalente? Na real, é equivalente a não A ou B. E não não B ou A. Show de bola? Então, o item está errado. Matamos aí a questão. O item está muito errado. Muito, mas muito errado. Show de bola? Zero trauma aí. Não A ou B. Matamos a questão sem estresse. Maravilha? Vamos à próxima. Anota isso, porque isso é muito poderoso. Tudo que eu vou te ensinar aqui é muito poderoso. É tudo questão da OCP. Estudo da OCP. De certo e errado para você não errar. Então, vamos lá. A lógica matemática envolve compreensão e aplicação de estruturas lógicas. Em relação às estruturas lógicas, julgue o ITSG. Uma proposição é dita simples quando há uma outra proposição como sua componente. Ou seja, não se pode subdividi-la em partes menores. Galera, proposição simples é uma coisa só. Aqui ele está dizendo, ó, proposição é simples quando há uma outra proposição como sua componente. Galera, quando nós temos outra proposição como sua componente, não é mais uma proposição simples, e sim uma proposição composta. Porque aí entram os conectivos lógicos, entra tudo. Então, esse nosso item está errado. Porque proposição simples tem que ser uma coisa só. Já diz, simples, né? Toda declaração afirmativa ou negativa composta de um sujeito ou um predicado que pode ser que ou é verdadeira ou é falsa e passa uma ideia apenas. Agora, se tem mais uma, a proposição é composta, tá bom? E ele não pode subdividi-la de partes menores, não. Está errado. Show? Vamos para a próxima. Questões teóricas, cara. Fica ligado que eles cobram isso para tudo errado. Um dos conceitos iniciais da lógica é o de estruturas lógicas. Deixa eu ajeitar aqui. Em relação às estruturas lógicas, como verdadeiro ou falso, o item. Certo ou errado? Tabela verdade é o conjunto de todas as possibilidades de avaliarmos uma proposição composta. Está certo? O número de linhas da tabela verdade depende do número de proposições. Está certo? E é calculado pela fórmula 2 vezes n, onde n é o número de proposições. Aqui é proposições, né? Errou aí. 2 n. Galera, primeira coisa que você tem que saber, aluno MPP mata isso em um segundo. Para você achar o número de linhas de qualquer tabela verdade, você deve fazer, muito cuidado, tá? 2 elevado a n, onde n é o número de proposições, tá? Proposições. Na real, você deve fazer 2 elevado a n, não 2 vezes n. Logo, o nosso item está errado. 3 elevado a n, não 3 vezes n. Questãozinha teórica que muita gente erra porque não presta atenção. Você, aluno MPP, não vai errar. E eu te garanto que se você seguir o que eu te ensinei aqui, seu resultado será o mesmo da Emanuele. Olha só. Espero que meu depoimento sirva para chamar a atenção das pessoas que ainda têm dúvidas em relação à qualidade do MPP. Bom, venho agradecer ao tio Marcão e ao tio Renato, pois graças aos seus ensinamentos, eu fiz uma pontuação 4 de 5 na parte de matemática e raciológica do concurso nacional da EBCA. Concurso nacional, cara, veja que nível eu cheguei. E foi justamente graças a esses dois professores maravilhosos que eu consegui. Esses dois férios ensinam matemática e raciológica de uma facilidade que faz até o aluno crer que é capaz de resolver questões, sejam de concurso, nem afins. Pois, de fato, proporciona uma preparação de qualidade. Muito obrigado, Emanuele. Nós que agradecemos por você ter seguido o método. E quando você falou aqui para a gente, esses dois férios ensinam matemática que faz até o aluno crer que é capaz de resolver questões, sejam de concurso. Galera, a gente faz vocês crer, vocês vão crer com a gente, porque a gente acredita que você é capaz. E se você seguir o que a gente fala, você vai chegar lá, como Emanuele chegou, 4 de 5 no concurso nacional. É isso, cara. Apenas, não tem jeito. Faça o seu melhor aí do outro lado, que nós estamos fazendo o nosso melhor diariamente aqui desse lado. Faça o seu melhor aí do outro lado, que nós estamos fazendo o nosso melhor aqui desse lado. Essa junção vem o resultado. Agora, se você não fizer o seu melhor aí do outro lado, não vai adiantar nada. Faça o seu melhor, nós fazemos o nosso e tudo dá certo. Eu tenho certeza que dará certo. E se você quer aprender o passo a passo para ser aprovado na PMCRA, esse é o curso que vai fazer você chegar lá. É o nosso curso da PMCRA de Raciocínio Lógico e Matemática, mais dois bônus. Faz uma coisa. Aqui embaixo tem o link do nosso curso. Clica, veja uma aula gratuita do próprio curso, os casos de sucesso de nossos alunos, e vem estudar com a gente, que eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada a partir desse curso. Você vai realizar o seu objetivo. Aqui estão minhas redes sociais. Troca o like, sigo de volta, sempre brinco com isso. Tem as redes sociais do Matemática para Passar, só você procurar Matemática para Passar. E a mensagem. Não desista. Sofra agora para viver o resto de sua vida como campeão. Cara, não desiste, meu irmão. A hora de sofrer agora. Estamos no meio da quarentena. Aproveite a quarentena da melhor maneira possível. Eu sei que é difícil. Tem hora que dá, pô, mó desespero. A gente fica triste, desanimado, mas não desista, cara. Você tem que sofrer agora para viver o resto da sua vida como campeão. Então, vambora. Quem falou isso? Mohamed Ali, porra. Referência. Tá bom? Eu falo, essa semana mesmo, teve um dia que eu parei. Parei, eu não aguentava, eu estava estressado. Parei. O que eu fiz? Descansei. Não desisti. Estou aqui de volta. Então, bora aprender. Valeu, galera. Muito obrigado. Aguardo vocês nas aulas do curso e nas aulas aqui no YouTube. Um abraço. Até lá. Tchau.